Uma pesquisa do Procon Goiânia encontrou uma variação de preço das verduras que pode passar dos 300%. Quando a gente fala dessa variação, é do mesmo alimento, gente. Por exemplo, o tomate, tá? É o destaque dessa vez. Ele foi encontrado a R$ 2,75 no lugar o quilo e a R$ 12,99 o quilo em outro lugar. Pathy Zepiaz está na feira. Ô Pathy, pesquisando, né minha amiga? Porque que diferença é essa? Tem que pesquisar, viu, Manu? Essa pesquisa do Procon Goiânia foi feita no dia 15 e 16 de julho em sete estabelecimentos comerciais, em supermercados. E foram pesquisados ali 20 itens, né? A gente veio pra feira pra conferir como são os preços aqui também. Você citou o tomate aí, que tá na casa de 300% de variação. A gente tem aqui, olha, o tomate comum do tipo 1 nessa banca aqui. Tá custando R$ 6,99. Então tá na média aí dessa variação que foi encontrada em estabelecimentos. Na casa dos 300% de variação, também estão o giló e o quiabo, viu? O giló foi encontrado de R$ 2,99 até R$ 13,99 o quilo. Já o quiabo de R$ 2,99 até R$ 11,99 o quilo. A gente vai conversar com o Rafael Santos, que é o presidente do Procon Goiânia. Rafael, bom dia. Conta mais detalhes pra gente sobre essa pesquisa. O que significa essa variação? Ela é comum? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela Queiroz, aí no estúdio do Goiás no Ar, né? Todos os telespectadores. Então, é o que a gente tava conversando aqui. A gente sempre faz, né? De dois em dois meses, essa pesquisa de preço pra mostrar pro consumidor que se ele realmente for atrás e procurar, ele consegue sim ter uma melhor compra, né? Em alguns estabelecimentos. Essa pesquisa foi feita agora, recente, entre os dias 15 e 16 de julho, em nove estabelecimentos comerciais, né? E através de 20 itens, tanto frutas quanto verduras. Agora, chama a atenção essa variação? E a pesquisa, ela pode ser feita não só a campo. No caso dos supermercados, dá pra fazer pesquisa pela internet também, pelos folhetinhos ali, né? Isso, mas o nosso, o Procon Goiânia, ele vai em loco, né? Ele faz essa pesquisa em loco, né? Quando é realmente referente à questão de frutas, verduras. Então, a gente vai em loco nos estabelecimentos e realmente faz essa coleta desses preços pra mostrar pro consumidor que realmente tem alguns preços que vale a pena comprar, porque a variação, você viu aí, tem variação até de 300 e mais de 300%. Então, é uma variação realmente muito alta. Então, se o consumidor procurar, ele vai ter uma economia muito grande. Inclusive, economia de quase 40 reais, de até mais de 40 reais, se compraram ali os menores valores. A fruta, as frutas também apresentaram uma grande variação? Também. E isso é muito sazonal, tá, Patrícia? A gente faz pesquisa, né? Gosto falando de dois meses, tem vez igual. A banana estava em alta, agora ela já não está. A menor variação de preço foi a banana em uma mão, que a gente encontrou. E na pesquisa passada, a gente fez há dois meses atrás, a banana estava com mais de 350% de variação nesse item. Então, acaba que realmente é muito sazonal. E agora, nas férias também, eu acho que até para chamar o consumidor para ir comprar, eles fazem algumas promoções e com isso você vê algumas variações maiores. Quais as frutas que apresentaram a maior variação dessa vez? Então, a maior variação foi o limão, né? O limão, o abacaxi, a manga, o abacate. Eles tiveram a variação maiores desta vez, quando a gente fez agora, no dia 15 e 16 de julho, as pesquisas dentro desses estabelecimentos comerciais. A gente está falando de variação, né? Não que os preços subiram, mas a variação de um supermercado para o outro. Eu vou conversar com a Maria Madalena, que é feirante aqui, e estava me dizendo que o período é bom, esse período de seca, de friozinho, mas é ruim, por outro lado, que é o período de férias, né, Maria Madalena? Como é que estão as vendas? É tão fracas. Baixou os preços, baixou mesmo, né? Mas as vendas estão fracas e o povo está tudo viajando, né? A gente está vendendo pouco, igual o caso meu aqui. Estou pôs aí no quilo. À noite eu vou para a parecida, em pacote, vendo lá R$ 2,00 o pacote na promoção para acabar com tudo. Cai ainda mais o preço? Cai mais o preço ainda. E ainda existe a xepa? É, a promoção de R$ 2,00 o pacote, pô, pega a xepa. Agora o pessoal anda reclamando dos preços mesmo assim? Não, reclamar reclama, mas não tem ninguém para reclamar, né? Aí é o paradão, né? Não chega ninguém para comprar, né? Os preços caíram justamente por isso, por ser um período melhor e pelo pessoal ter sumido. Tudo foi geral, tomate, tudo foi geral, menos a batata, que é o preço meio alto, né? Quanto que está a batata hoje o quilo? Um pacotinho de 25 quilos está R$ 200,00. Quer dizer, ele é caro, né? Sai R$ 200,00. Eu tenho que comprar, por exemplo, dois sacos. É R$ 400, R$ 600, R$ 800,00. Então é caro para mim, né? Para passar para o consumidor, quanto que está o quilo hoje? Eu estou vendendo R$ 7,99, só para passar. Quase sem louco. É. Porque eu vou encerrar a feira hoje, então eu vou vender tudo hoje, né? Agora, a gente vê que sempre tem ali o tomate tipo 1, que é aquele mais bonito, né? Mais vistoso. E o tipo 2, que é menorzinho, mas dá para levar do mesmo jeito. Vai fazer a salada do mesmo jeito? Esse aqui eu estou vendendo R$ 4,99, né? Já tem aqui, é melhorzinho lá, se o preguês quiser bem, né? Mas já tem a opção, né? Para isso, né? E tem o pacote assim também, ó, R$ 4,00. Olha só, Manu, então a gente tem o tipo 1 de R$ 6,99, o tipo 2 de R$ 5,99 e o pacotinho aqui de R$ 4,00. Ou seja, para todos os bolsos. Feira, mercado, é isso. É pesquisa, vai ali o que cabe no bolso. A gente sabe que o importante é não ficar sem a salada, né? Porque é importante ali comer bem, se alimentar bem, faz bem para a saúde. Então tem que pesquisar. No caso dos supermercados, a gente tem aqueles folhetins ali para ver as promoções. As redes sociais hoje em dia também são uma boa. Você não precisa nem sair de casa para ver qual é o melhor supermercado ali. Já pode fazer a pesquisa pelas redes sociais também, que vai economizar combustível, sola de sapata e combustível, inclusive, que está caro também, né, Manu? E a gente vai seguir aqui pela feira fazendo o giro para ver o que é que compensa e o que é que não compensa para pôr o pé no freio ali. Mas, no geral, o pessoal diz que os preços caíram, viu? Que está melhor aqui na feira. Que bom, né, Pathy? Vai compensando de um lado. Eu cheguei e assustei com o preço do combustível, gente. Eu saí, ele variava, tinha queda para 3 e etanol, né? Que eu sempre foco no etanol. 3 e 40 e alguma coisa, saí estava 3 e 97, estava caro. De repente está 4 e tanto. E aí, se o combustível está alto demais, a gente tem que dar uma compensada nas frutas e na verdura. Só que a gente sabe que se o combustível fica alto, daqui a pouco o frete sobe, e aí tudo isso também sobe junto, né? Então aproveita enquanto está mais barato, onde você achar mais barato, tá? Porque lembrando que tem essa variação que o Procon está alertando. E aí, se estiver barato, você já compra, já garante, tá?